Terça-feira, 28 de setembro de 2021, o dia para entrar para a história do Manual do Mundo. A gente vai navegar com ele. As expectativas foram criadas. Chega na hora. Chegou o grande dia galera, hoje a gente vai botar o submarino no mar. A coisa que eu estou mais com medo hoje é que a gente vai rebocar esse submarino por vários quilômetros e ele não foi muito preparado para ser rebocado, para ser puxado, né? Vai ter que ir muito devagar e o meu medo é que os pontos de apoio forcem muito e eles acabem quebrando, rasgando a fibra e fazendo algum vazamento. Então fora isso eu acho que está tudo certo. Um dos objetivos é a gente tentar ir para a ilha comprida, porque lá tem muito peixinho. E a profundidade é boa? Se for na comprida a gente tem até 6, 7 metros. Não, para a gente é o ideal. A gente está levando uma DSLR para a gente fazer foto com duas tochas, uma GoPro e aquela famosa foto que a gente vai fazer metade do objeto dentro da água e o resto fora. A gente faz com o dome. Nossa! E imagina que a dificuldade seja você conseguir operar a câmera, mas ao mesmo tempo você tem que estar flutuando, nadando, seu corpo tem que estar controlando a navegação. O tempo inteiro. Bora então? Bora! Foi muito legal a gente ter escolhido Paraty, esse lugar é lindo demais. Daqui a gente consegue ver o centro histórico, está ali, aquela igrejinha clássica de Paraty. A gente está bem na frente da casa do Amir Klink aqui, que eu sou fanzaço dele. Já li todos os livros do Amir Klink e sei lá, de algum jeito isso me indica boa sorte. Vou confessar para vocês que nem dos meus melhores sonhos a gente ia colocar o submarino na água num barco chique desse aqui. Esse é um catamarã da adrenalina, que é uma operadora de mergulho aqui de Paraty. E eles estão dando todo o apoio para a gente aqui, esse barco é sensacional. Como é um catamarã, tem dois cascos, ele fica muito estável, chacoalha muito pouco. E a gente agora vai pegar o submarino que está lá na frente, eles levaram de lancha. A gente precisa prender no catamarã. A gente escolheu fazer isso mais longe da marina para ficar um pouco mais livre, para poder passar cabo e tudo mais. Qual é a velocidade? 7 km por hora. 7 km por hora, a gente vai ter que ir. Para quem está achando que a gente está fazendo uma maluquice, tem vários sistemas de segurança no submarino. Um dos mais importantes é que a cabine é pressurizada. Isso quer dizer que o casco não tem muita possibilidade de estourar. Porque conforme a gente vai descendo, vai jogando ar para dentro da cabine e a pressão vai igualando. Então a pressão de fora vai igualando com a de dentro. E eu vou compensando, como se fosse um mergulhador descendo. E é por isso que a gente confia plenamente no casco, porque a gente não precisa confiar nele na verdade. É muito legal ser a única mulher que está cuidando da operação juntos. Pronta para proteger o IPD total, total. Então a gente tinha roupa seca. Não é legal essa roupa seca. A roupa seca tem que jogar ar por dentro dela. E aí o André não passa frio. Com a roupa toda selada, você acaba usando o ar como isolante térmico também. Então a gente coloca até uma meinha aqui. Bonito não é. Sexy muito menos. Mas é quentinho e confortável pra caramba. Quanto tempo falta para chegar? 10 minutos. 10 minutos? Vamos repassar tudo então. Vai chegar na hora. Peniscópio. Destravar motores. Destravar sistema de segurança que é atrás. Tem que cortar. É verdade. Pés de cabra. Tempar os vidros e passar antirnaçante. Abrir os cilindros de ar. E colocar o lastre. Antes de começar a fazer qualquer coisa. O barco fundiou. Parou legalzinho. Eu vou entrar. Vou descer. E vou dar um rolê em volta. Pra ver como é que está a condição. Trabalho feito. O motor tem ainda. Cilindro desse lado eu estou vendo. Cilindro. Motor e cilindro. Mas aquele lado ali. Tem paulo. Será que foi só com um cilindro? Não sei. Não sei. Não, está os dois cilindros aí. Está aqui ou outro? Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. Aquele momento de coração para um pouquinho. Quer tirar a escotilha para ver ou não? Está seco. Está seco. Está seco. Está seco. Está seco. Está seco. Aê. O medo era da água estar turba. Olha só. Está um vidro. Vamos embora. Tudo é bem plano, com areia, tem peixe pra caramba, vai ser bem legal ali. É galera. Chegou a vez. Entrou uma aguinha aqui viu Pena? É pouco, mas tem. Isso aqui é um equipamento extremamente importante que é para tirar a água de dentro da submarina. Tem que ter no máximo um litro de água. Vamos embora. Estou pronto aqui. Acho que por mim não falta nada. Seguinte. Olha que legal o visual por baixo do catamarã aqui. Está muito bonito. Vamos fazer o teste de motor agora. Ainda com a escotilha aberta em cima. Vamos lá. Olha a velocidade desse submarino. O submarino anda. Pelo menos em cima da água ele anda. Cara, que legal. Muito legal. Escotilha. Escotilha. Fechou. Se quiser dar uma olhada como é aqui dentro. Olha só. Meu pé está lá no fundo. Aqui eu tenho o controle de aceleração. Esses dois pedais aqui. Aqui tem todos os controles de entrada de água, saída de água, entrada de ar, saída de ar. Eu estou com um pouco de água lá no fundo. Envasou. Eu tenho entrada de ar na cabine aqui. Consigo entrar. Aqui. Eu entro o ar no lastro. É isso. Aqui em cima tem escotilha. Eu tenho que virar ela para conseguir abrir. Galera, chegou a hora. Vamos fazer isso aqui descer no ar. Vai dar uma sensação completamente diferente de descer na piscina. Completamente diferente. A água está linda. O dia está lindo. Está dando tudo certo. Pouquíssimos contratempos. E agora dá um gelinho na barriga. São quatro anos fazendo isso aqui. Submarino. Bom, esse com certeza vai ser o projeto mais perigoso, mais legal, mais caro, mais maluco que a gente já fez aqui no Manual do Mundo. São meio milhão de pessoas que estão querendo ver esse negócio acontecer. Os mergulhadores estão botando o subbarino lá porque o raio de curva dele é muito grande. Então eu não tenho muita manobrabilidade sem gastar muito espaço. Eles vão botar no melhor lugar para descer. Aqui dentro está quente para caramba. Eu chutaria uns trinta e poucos graus. É, eu não sei. Eu estou... Eles bateram ali. Deixa eu ver. Tá ok. Beleza? Oi? Posso descer? Vamos lá galera. Abrindo a água do tanque. Devagar. Olha só. A janela começou. Saída de água. Saída de água. Tá descendo. Tá começando. É a hora que dá emoção aqui. Tô começando a ver os mergulhadores ali por baixo. Meio água. Meio... Nossa. Gente. É muito emocionante esse momento. A possibilidade está muito boa. Eu consigo ver tudo. Tá chacoalhando bastante. É muito emocionante. Eu acho que depois que ele afundar já era. Já não vai. Essa hora aqui é sempre mais tensa. A hora que entra debaixo d'água a gente está em outro mundo. É um mundo que não foi preparado para o ser humano viver. Por enquanto tudo bem ó. Ainda tem como sair. Tá com ar tudo. Tá chacoalhando bastante. Já é bem diferente. Isso já é muito diferente da piscina. A visibilidade também é bem diferente. Mas é muito mais emocionante. Lá que eu já consigo ver o fundo. Tem dois tanques. Um atrás e um na frente. E eu tô enchendo esses tanques de água. Tô deixando o ar sair e a água entrar. Se eu quiser parar esse processo é só virar aqui. Ó. Parei. E aí eu deixo a água entrar. Enquanto a escotilha tá fora d'água. Não entra água. Agora eu tô em dúvida se quando a escotilha inundar né. Vai entrar água ou não. Olha só. Tá quase. Tá quase. Somos quase um submarino. Vou confessar que dá um frio na barriga do caramba. Aparentemente nenhum vazamento. Vai começar a pingar água aqui. Deixa eu abrir essa escotilha. Eu posso colocar ar na cabine pra terceirizar. Eu tenho que fazer igual o mergulhador. Eu tenho que ir compensando né. Apertando o nariz e forçando lá dentro pra igualar a pressão que tá dentro da minha cabeça. Se não começa a me dar dor de ouvido. Tamo descendo. Eu sou meu marido no mar. Helena, Melissa, papai tá no fundo do mar. Olha essa janela. Mary. Te amo. Era isso galera. Pra isso que ele fez o submarino. Se isso aqui não vale o joinha. Eu não sei mesmo o que vale. Eu tô tentando atingir uma flutuação neutra. Eu devo estar 6, 7 metros de profundidade. Tá entrando água aqui por cima. Tá pingando um pouco de água. Tá entrando um pouquinho de água também pelos aceleradores. pelo carro do acelerador. Tchau. 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 O telefone está subindo. André, eu acho que os cilindros estão sem ar cara, tem ar. Nessa hora eu gelei, eu já estava em cima, mas não podia abrir escotilha, porque senão ia entrar água no submarino e ele ia afundar. Acabar o ar era uma das piores coisas que poderia acontecer. Meu cérebro ferveu e eu tive que passar todo o mapa do ar, das conexões do submarino para entender onde é que estava o problema. A pressão, o regulador de pressão aqui estava meio fechado, subi. Nossa, por um instante eu achei que estava sem ar, mas não está sem ar. Pode abrir? Vamos abrir. Vamos abrir. Aaaaah! Caramba! Cara, tem muito peixe lá embaixo. E na hora, sobe na hora que a gente quiser. Perfeito. Sensacional. Olha, eu nem olhei o que ele espalhou. Vai! Aê! Vai! 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 Boa! 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 Se tem uma coisa que eu posso dizer depois de tudo isso, é que valeu a pena. Afinal de contas, por que construir um submarino? Foi uma montanha de desafios técnicos que muita gente disse que era loucura enfrentar. A gente estudou muito, planejou, errou, se divertiu e aprendeu pra caramba. Mas o que vai ficar dessa história, além de um submarino amarelo que ainda não sei onde eu vou guardar, são as pessoas que a gente conheceu. Não foi só um veículo que anda debaixo d'água. Foi uma aventura que a gente viveu juntos. Eu, vocês aí do outro lado da tela e todo mundo que botou a mão na massa e ajudou a gente chegar até aqui. É uma história pra ficar na nossa memória. Pra sempre.